Enquanto o Inter conhece o seu adversário na Copa Sul-Americana, lá na Itália tem um time interessado num atacante colorado. E eu vou te contar quem é. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Quarta-feira, tudo beleza? Falta um dia, faltam algumas horas pra gente viver esse clima de Copa Sul-Americana, esse clima de quartas de final e começar cada vez mais aquela ansiedade, né? Chegar mais perto pra hora do jogo no Estádio Beira-Rio. Estádio Beira-Rio que promete ter mais de 45 mil torcedores, promete ser o público da temporada, né? Dependendo até um público histórico no novo Beira-Rio, né? No reformulado Beira-Rio, tá? O Internacional que já ontem já deu uma secadinha, né? Já deu uma secadinha no possível adversário da semifinal. E é o Independiente Del Valle que venceu o Tátira e aí agora parte pra semifinal. Primeiro jogo lá em Quito, provavelmente na casa da LDU, da LDU, La Casa Blanca, né? E deve ser esse jogo também na primeira semana de setembro, pra depois voltar aqui no Beira-Rio e aí decidir tudo na casa colorada. O que que acontece? É um time veloz, o Independiente é um time veloz, é um time bem organizado, mas que também deixa jogar. O que pode ser importante pro Inter nesse sentido de o Inter trabalhar bem a transição, controle de bolas, jogadas talvez com velocidade, até mesmo em alguns contra-ataques. A grande questão mesmo vai ser a atitude, né? Vai ser com certeza a atitude lá do Equador. A gente vai falar sobre isso, óbvio, tá? Ao longo aí dos próximos dias e tal, porque vamos primeiro, vamos pezinho no chão, jogo a jogo, né? Vamos esperar primeiro para classificar agora contra o Melgar, tu sabe. Uma vitória simples do Internacional dá a vaga pro Inter na semifinal. Qualquer empate não tem o saldo qualificado, né? Qualquer empate dá pênaltis. E aí tu sabe que a gente vai ter que pegar e rezar pra São Daniel, né? Vamos lá! Vamos falar um pouco também que hoje, quarta-feira, tem muitos jogos interessantes, tá? Tem Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Então tu pode pegar e sabe o que tu pode fazer? Tu pode entrar em kto.com, kto.com, te cadastrar lá, fazer o teu primeiro depósito e ganhar 20% de freebet, tá? É a barbada que a KTO te dá. A KTO te dá a possibilidade de tu brincar com ela e comigo aqui com o cupom ERNEST, tá? Usa o cupom ERNEST, vai estar no primeiro comentário fixado e aí tu vai lá e vai dar uma brincada. Conhece o jogo porque as odds são muito boas da KTO, beleza? Vamos lá! O Inter também ele aposta... Ah, só um pouquinho, antes de falar do Inter eu quero comentar uma coisa importante também que aconteceu ontem, tá? Quero falar sobre os gols do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. Bom, agora a gente pode falar do Inter, né? Tirando uma onda, claro, né? Vamos tirar uma onda porque também é bom dar uma risada, né? O Inter aposta no Romero, cara. O Inter aposta no Romero para ser o grande expoente ou pelo menos a grande referência do time do Mano Menezes agora nessa quinta-feira, tá? O Romero que fez um bom treinamento nessa terça pela manhã, quando os repórteres puderam observar todo o jogo, toda a movimentação, né? Todo o trabalho, todo o jogo de tabelamentos que o Mano propôs, tá? Fez, inclusive, ele teve seis oportunidades, tá? Eu contei seis. Ele fez quatro gols nesse treino, tá? Dois num carrinho, num cruzamento que ele aparou carrinhos, em carrinho, né? Ele aparou a bola chegando rápido, com força, com uma velocidade até bem interessante, tá? Um meio na entrada da área e um outro aí mais de letra. Estava muito próximo do Daniel e ele foi lá e empurrou de letra. É bom destacar, né? Não tinha zagueiro para ele fazer esse gol de letra, mas mostra uma certa técnica, tá? Por que o Inter aposta no Romero? Porque o Mano enxerga no Romero as mesmas características do alemão, em termos de velocidade, em termos de força, em termos de conseguir sair da área para buscar a bola, tá? Mas ele, por exemplo, é um jogador de muito mais profundidade e movimentação, porque já jogou como ponteiro e depois lá, quando jogou no Defensa e Justiça com o Crespo, passou então a ser o centroavante, passou a ser a referência. A temporada do Romero lá na Argentina até que não foi muito boa, tá? Ele fez 26 jogos com a camisa do River, ele jogou 10 como titular e aí ele marcou 3 vezes, 2 vezes pelo Campeonato Argentino e 1 vez pela Copa da Argentina. Ele marcou, o último gol que ele fez foi contra o Lanús, no dia 25 de junho, tá? Isso com a camisa do River Plate. Mas por que o Inter também aposta nele? Porque é um cara talhado para decisões, tá? É um cara que está muito acostumado com competições sul-americanas, seja a Libertadores, seja a Copa Sul-Americana e até mesmo a Recopa. Eu peguei aqui uns dados interessantes que eu vi e fiz uma pesquisa sobre ele, tá? Por exemplo, em jogos de Copa Sul-Americana e Libertadores, ele tem 26 jogos, tá? Nas duas competições e até na Recopa também, se for a gente vai pegar a Recopa. Nesses 26 jogos internacionais, ele teve envolvido em 22 gols, 22 gols, sendo 19 vezes que ele marcou e outras 3 que ele foi o assistente, né? Deu passe para o gol, tá? Ele foi o responsável também direto pela Sul-Americana de 2020 e pela Recopa de 2021 do Defensa e Justiça, inclusive, tá? Ele marcou 11 gols em 10 jogos envolvendo as duas competições. Isso é importante destacar, né? 11 gols em 10 jogos envolvendo as duas competições. Ele também foi o destaque da Recopa do ano seguinte, quando então, né? O Defensa venceu o Palmeiras, venceu o Palmeiras, inclusive aqui no Brasil, né? Inclusive aqui no Brasil, o jogo depois foi para os pênaltis e tal. Mas é um jogador talhado para jogos grandes, jogos internacionais. E isso é muito importante também para o Inter nesse sentido, tá? Em contrapartida, tem um outro atacante que pode estar deixando o Beira-Rio, porque tem portais lá da Itália noticiando a possibilidade do Genoa, time da Série B italiana, que acabou de cair para a Série B italiana, tá? Comprar o Caio Vidal. Comprar o Caio Vidal, inclusive porque o contrato dele vai até o final do ano que vem, 2023. Eles noticiam, ah, o contrato vai até 2023 e seria mais fácil contratar esse jogador e até mais barato contratar esse jogador. É importante destacar, o Genoa, ele, além de ter caído, né? Como eu falei, para a segunda divisão italiana, ele tem uma particularidade, uma curiosidade. Ele pertence ao mesmo grupo agora que comprou o Vasco, né? O 777 Partners, né? Ou 777, enfim. Esse clube italiano, por exemplo, ele foi comprado por 150 milhões de euros, tá? E ele tem, por exemplo, são nove vezes... ele foi nove vezes campeão italiano, uma vez campeão da Copa da Itália e seis vezes campeão da Série B italiana. O Caio Vidal, né? Lembrando, não vai ter oportunidade, já foi dito, inclusive, tanto para ele quanto para o empresário dele, que ele pode buscar um destino novo, que ele não Ubera Rio, tá? Ele já teve ofertas do Esporte, do Goiás, do CSA, do Juventude, se eu não me engano, se eu não me engano também do Havaí. Enfim, cara, teve muitos clubes aqui do Brasil, tanto da Série A quanto da Série B, que quiseram o Caio Vidal e ele não quis, justamente porque o empresário está tentando colocar ele na Europa. Assim como o próprio Heitor, né? O Heitor que acabou indo para a Bélgica e tal, o Moisés que acabou indo para o CSKA Moscou da Rússia. Enfim, os jogadores que não vão ser aproveitados aqui pelo Internacional estão tentando buscar a vida lá na Europa. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te pedir o básico, né? Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Toda manhã e final de tarde tem vídeo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, valeu! Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!